Eita que essa época de fim de ano é inesquecível, a gente adora aquele jantar de Natal, o almoço com o R.O. do outro dia e nesse fim de semana vai ter mais, viu? Vai ter aquela festança de fim de ano e claro, sempre aqueles desejos de renovação no ano de 2017. Mas você não pode esquecer que Sazon é tudo isso. Sazon é amor, Sazon é encantamento, Sazon são pratos da ceia de Natal e de Ano Novo saborosos porque com temperos de Sazon tudo fica muito mais gostoso. E olha só, gente, sexta-feira nós anunciamos o resultado da promoção, né? Aquela história lá que você viu. Dizemos quem foi que ganhou o primeiro lugar, que foi a TV LED 32 polegadas, o segundo lugar que foi um jogo de jantar e o terceiro lugar que foi um micro-ondas. E a entrega dessa premiação toda vai ser amanhã. Então você que ganhou aí esses três prêmios maravilhosos com aquelas fotos criativas que você já sabe que a gente sempre sorteia todas as semanas e tem as fotos criativas da super premiação que foi de novembro e dezembro que vai ser a entrega amanhã. Então amanhã fica ligado aqui no programa que a gente vai trazer os três ganhadores das três premiações. Mas Sazon continua levando encantamento para você em todos os meses do ano e em qualquer momento do ano. Então não se esqueça que você continua mandando as suas fotos para você poder ganhar as cestas com o produto Zaginomoto. Sazon, pode variar, pode repetir. 11 horas e 29 minutos, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, vamos lá trazer informações sobre regras para a venda de garrafões de água mineral. Novas regras e é o que a gente vai acompanhar agora aqui na tela. Fica ligado aí porque o maior fiscalizador é o consumidor. Solta para mim aqui na tela. Você deve ter um desses na sua casa, né? Os vasilhames de água fazem parte de muitas cozinhas por aí. Mas na hora de comprar um desses, você observa as informações? Pois é, o Nilson tem esse cuidado. Eu observo o nome da empresa, a validade do garrafão, se ele está com rótulo e se continua lacradinho, como nós clientes gostaríamos que fosse. Mas o que ele não sabia, assim como muita gente, é que essas informações passaram a ser obrigatórias, por causa de um termo assinado entre o Sindicato das Empresas de Água e o MPF. É garantir para o consumidor que somente água mineral poderá ser envasada em garrafões na cor azul, de 10 e 20 litros. A segunda mudança é a alteração do sistema atual, que é o sistema intercambiável de garrafões, para um sistema de uso exclusivo. No sistema de uso exclusivo, cada empresa só pode utilizar os seus próprios garrafões no seu processo de envase. O nome da empresa em alto relevo, a data de fabricação e a validade devem estar assim, no próprio vasilhame. Por motivos comerciais, esta empresa não divulga o número de venda, mas são muitos vasilhames que são vendidos diariamente. De olho nas mudanças, esta empresa gastou 500 mil reais, comprou 50 mil novos vasilhames, já com os itens previstos no termo de ajustamento de conduta. Para os consumidores que estão meio confusos, podem ficar tranquilos, porque as alterações não vão gerar custos. Esse TAC não vai impactar nada para o cliente. Esse TAC é para as empresas, a gente quer deixar bem claro que a gente vai receber o garrafão de qualquer marca, a gente vai trocar entre as empresas, que o cliente não vai ter nenhum ônus. Outra mudança considerada positiva é que as empresas vão ser responsáveis pelo reaproveitamento dos materiais fora do prazo de validade. É dar a garantia de atendimento à Política Nacional de Resíduos Sólidos, de que cada empresa vai ter como dar a destinação adequada do seu vasilhame quando ele completa os três anos de validade. Aqui, vários vasilhames estão empilhados. Eles estão vencidos. A ideia das mudanças é também dificultar o trabalho de quem envasa a água de forma clandestina, sem os cuidados exigidos. E tem consumidor que reconhece isso. Nós, consumidores, teremos que saber de onde está vindo a água, entendeu? De onde nós estamos exigendo o consumo, se é uma empresa confiável ou não. Aqui em Manaus, cinco empresas trabalham com o envasamento de água. Quem descumprir as regras vai pagar 10 mil reais por cada vasilhame. Me pegaram olhando lá pra dentro, porque a gente fica ouvindo cada coisa no nosso ponto, que só Deus e o Switcher sabem. 11 horas e 72 minutos. Olha só, minha gente, o Fred Rocha trouxe essa reportagem pra gente pra chamar a atenção pra uma situação bem complicada. Água mineral, água alcalina, água que não é mineral. Tudo isso a gente precisa ter essa atenção. Quando uma água é dita água mineral, ela tem minérios, que são indispensáveis para o equilíbrio do corpo humano. Então, é por isso que está existindo esse termo de ajustamento de conduta entre os órgãos públicos e as empresas que fornecem água pra revenda, como é esse caso aqui. Então, a gente precisa ter essa atenção, porque quando uma água é vendida e é chamada água mineral, essa água tem minérios que são imprescindíveis para o bom funcionamento do nosso organismo. Então, nem toda água é mineral. É importante que a gente diga isso aqui. Mas se está vendendo como água mineral, ela tem que ter os minérios essenciais para o funcionamento do nosso corpo. Agora, quem fiscaliza tudo isso? Nós, consumidores, nós precisamos fiscalizar. Minha gente, a água, água contaminada, mata. A água sem os critérios de embalamento, como de embalagem, como a gente está vendo aqui na reportagem do Fred Rocha, pode matar, pode levar a hepatite, pode levar a contaminações por vermes, pode levar a uma série de problemas que causam problemas de saúde pública. Então, é por isso que tem que ter todo esse cuidado com a água que a gente consome. E esse termo de ajustamento de conduta veio para dizer para o consumidor que vocês podem ficar tranquilos, porque se vocês comprarem a água embalada e atentarem para os critérios que nós, órgãos públicos, estamos estabelecendo, vocês estarão seguros. Agora, não dá para você ficar comprando água de qualquer lugar sem atentar a esses critérios que são determinados pelos órgãos públicos e depois querer reclamar. Ok? Vamos ficar atentos ao que a gente coloca para dentro do nosso corpo e ficar atentos ao que a gente compra para dentro da nossa casa. 11 horas e 34 minutos. Você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, liga para a gente e faça sua denúncia. 3307-3951-3307-3952. Hoje nós acordamos aqui com uma situação muito complicada na cidade inteira. Uma chuva torrencial. Parece que está dando uma trégua, não estou mais ouvindo. Aqui dentro do programa, aqui dentro do estúdio, nós não estamos mais ouvindo aí essa chuva toda, mas nós continuamos monitorando. O Corpo de Bombeiros e Defesa Segurança está na rua para atender aos chamados, para atender às reclamações e os pedidos de socorro praticamente e a gente continua aqui acompanhando todo esse andamento. Mas enquanto isso, a gente vai trazer informações para vocês sobre uma doação. O governo do Japão fez uma doação no valor de mais de 100 mil dólares para adquirir equipamentos visando a melhoria do atendimento dos bebês prematuros que nascem no Instituto Dona Lindu. Quem vai trazer as informações para a gente aqui na tela é o Fred Rocha. Fred? Hoje foram doados 18 equipamentos, entre incubadoras, berços, aquecidos e balanças, entre outros equipamentos. Tudo isso faz parte de um acordo firmado entre o Consulado Japonês e também a Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas. Este acordo foi firmado ainda em 2013. Anteriormente, o governo japonês já tinha doado 12 equipamentos. Agora, são 30 ao todo, que somam um investimento de mais de 100 mil dólares. Segundo o Consulado Geral do Japão, o Sushikoto, que participou desta cerimônia agora pela manhã aqui na maternidade do Dona Lindu. Isso tudo faz parte de um projeto do Japão de ajudar comunidades em outros países. Ele diz que o Japão é um dos países desenvolvidos. Então, faz parte de um dever para ajudar outros que estão se desenvolvendo. E também o Japão tem um bom laço relacionamento com esta região amazônica, tendo a presença de empresas japonesas e muitos imigrantes já estão integrados na sociedade amazonense. E com isso tudo, ajudar, dar assistência à nossa obrigação. Um convênio que já vem desde 2014, né? O governo do Japão já é parceiro do Brasil na área da saúde há algum tempo. Nós já tivemos doações importantes na área de saúde para o Hospital Getúlio Vargas. Tivemos doação de ambulância UTI para o Hospital Francisca Mendes há mais ou menos quatro anos. E agora, aqui no Instituto Dona Lindu, é uma doação também muito importante que vai focar a assistência ao bebê prematuro. com a continuidade das doações de aparelho de fototerapia, de incubadora, de balança digital, etc. Os equipamentos doados aqui para a maternidade serão para a área de neonatologia. Foi direcionado para a UTI neonatal, que está sempre precisando. Os nossos bebezinhos recém-nascidos, muito prematuros, eles precisam de equipamentos novos, precisam estar sempre sendo assistidos. Então, nós renovamos o nosso equipamento. Fred Rocha para o Agora. Obrigada, Fred. É nesse momento que eu peço do Ricardinho uma salva de palmas para o povo japonês. Porque o povo japonês, ele não está só colaborando com a saúde. O povo japonês está colaborando também com a educação. A gente não pode esquecer que já tem uma escola bilíngue que aceita o povo amazonense e também filhos japoneses que moram aqui para educação, para educar essas pessoas. O povo japonês é aquele povo que mostra para a gente exemplo de vida, que dá exemplo de eficiência, que dá exemplo de integridade, que dá exemplo de tudo que é bom que a gente espera num povo. É assim que o povo japonês se comporta. E é demonstrando isso, nesse momento, que a gente recebe essa doação. O serviço público recebe a doação do povo japonês para poder dizer assim, nesse momento em que todos nós vivemos esse período natalino e que é um período que o brasileiro comemora, vamos também colaborar com essa comemoração, trazendo esperança para as crianças prematuras que dependem de todos esses equipamentos para poder sobreviver. Trazer, demonstrar para essas pessoas como é que a gente tem que se comportar nesse mundo, sendo caridoso, sendo solidário. Palmas incansáveis para esse povo que trouxe muitos exemplos na Copa, trouxe muitos exemplos nas Olimpíadas e continua trazendo exemplo todo dia. 11 horas e 39 minutos, você que esteve ao outro lado acompanhando o programa da comunidade. recebemos uma ligação. Minha Nossa Senhora, essa moça, Ivan, olha, o Ivan Nascimento, nosso diretor, está me trazendo agora informação que nós recebemos uma ligação de uma moça lá do Nova Vitória, onde ela reclama que houve um deslizamento, um desabamento de uma casa e que tem gente na casa. Ela anunciou isso aqui no Facebook. Nós mostramos aqui ela reclamando e eu pedi para que ela ligasse. A amiga dela está dentro da casa e eles não estão conseguindo contato com o Corpo de Bombeiros. Atenção, Corpo de Bombeiros, tem alguém ligado conosco no Corpo de Bombeiros, diretor? Mandamos a mensagem no Grupo dos Bombeiros, são 11 horas e 40 minutos. O número da rua é Rua 11 de Setembro, no Nova Vitória. Uma casa acabou de desabar e tem gente dentro da casa. Atenção quem está aí do Corpo de Bombeiros assistindo o programa, quem está no grupo do Corpo de Bombeiros, que o Ivan faz parte, que a equipe aqui do nosso jornalismo também faz parte, corram, corram até o Nova Vitória na rua, 11 de Setembro, porque segundo denúncias dos telespectadores do programa da comunidade, tem gente na casa. Tem gente preso dentro da casa. São 11 horas e 41 minutos, a chuva parece que deu uma acalmada, pelo menos aqui na zona centro-sul da cidade. Parece que está um pouco mais leve, eu não estou ouvindo tanto barulho, mas a gente tem aqui vários pontos da cidade que estão passando um perrengue. Solta a foto para mim. De onde é essa foto? Essa foto que você está acompanhando agora é da Avenida Margarita, do Alfredo Nascimento. A rua foi parcialmente interditada. A gente está vendo aí que só um lado da rua está podendo transitar. Agentes do Manaus Trans estão ali tentando controlar o trânsito, coordenar o trânsito, enquanto um trator está tentando tirar uma escavadeira, retroescavadeira isso aí, né, diretor? Está tentando, é um trator está tentando tirar essa areia, essa terra, esse barro, esse barro que desabou desse barranquinho aí que tem ali na Avenida Margarita, lá no Alfredo Nascimento. Estragos da chuva. E a gente ainda tem, agora, a estatística vai para três, né? Nós temos um desmoronamento, um deslizamento com possíveis vítimas no Distrito Industrial. Nós temos um deslizamento com possíveis vítimas no Zumbi. E recebemos agora uma ligação do Nova Vitória. Hoje existe um desmoronamento de casa com vítimas dentro também. Corpo de Bombeiros, vamos ficar ligados. A Avenida Brasil também ficou alagada. Traz para mim a foto que o Cris, inclusive, veio aqui conversar comigo. Olha aí, ó. Esse aqui é um trecho da Avenida Brasil, já no finalzinho da Avenida Brasil, onde nem o ônibus está conseguindo passar, minha gente. Você está vendo aqui a foto? Ninguém está com coragem para passar porque vai entrar água no motor do carro e vai dar problema aqui, viu? Você que está acompanhando o programa da comunidade aqui, essa aqui é a Avenida Brasil, zona centro-sul da cidade. Também. A gente já trouxe aqui, da zona centro-sul da cidade. Cachoeirinha, trouxemos zona sul-raiz, trouxemos rua Codajás e agora a gente está trazendo aqui para você a Avenida Brasil. Estragos da Chuva. São 11 horas e 43 minutos. Vale do Sinai, outro deslizamento de terra. Olha isso, gente. Vai dar trabalho, hoje vai ter trabalho a Defesa Civil, viu? Mas aqui não teve nenhum indício de vítima não, né, Ivan? O diretor está dizendo aqui, ó, deslizamento de terra, acabou o corrimão aqui lá no Vale do Sinai, a escada aqui já teve aqui o prejuízo, tem cano já solto ali, não teve vítima, mas é mais um balanço, mais uma estatística da situação da chuva na cidade nessa manhã de terça-feira, tá? Você que está mandando o seu vídeo, você que está mandando a sua foto, obrigada aos moradores, aos telespectadores dessas mais diversas zonas da cidade que está mantendo o contato conosco aqui no programa e que principalmente está trazendo para a gente um mapeamento desses estragos. E todas essas imagens, todas essas fotos serão enviadas para o Corpo de Bombeiros para que o Corpo de Bombeiros também mantenha esse monitoramento. Olha, o diretor está me trazendo agora aqui que tem muita gente ligando para o nosso WhatsApp. Não dá. A prioridade, minha gente, eu sei que vocês querem manter o contato, sei que vocês estão aqui trazendo as informações para a gente, mas a prioridade é ligar logo para a Defesa Civil. Pede o socorro, pede a ajuda do órgão Defesa Civil e Corpo de Bombeiros, 1-99-193 e depois mantém contato conosco. A gente não atende o WhatsApp, só mensagem, ok? Para poder fazer denúncia pelo número 3307-3951 e 3307-3952 são os nossos telefones para denúncia, ok? O nosso WhatsApp continua conectado com você para você poder mandar sua foto e mandar seu vídeo. E não se esqueçam, agradecemos o contato, mas liguem primeiro para a Defesa Civil e para o Corpo de Bombeiros, para que vocês recebam logo a ajuda. E depois mandam o contato para a gente, para a gente poder reclamar. O que foi, diretor? Como, por exemplo, a menina lá do Nova Vitória, que manteve contato conosco, ligou para o 193, não conseguiu contato pelo 193, mandou mensagem pelo nosso Facebook e ligou para a gente para o 3307-3951 e o 3307-3952. Então, liguem se vocês não conseguirem o contato com o Corpo de Bombeiros que a gente já grita logo aqui. A gente já grita logo aqui. Agora, nesse momento em que a gente vê tanta preocupação, tanto desespero, principalmente de quem está vendo os seus bens, sua casa desmoronando, perdendo os móveis dentro de casa por causa dos alagamentos, pensem duas vezes antes de mandar trote, minha gente. Pais, fiquem ligados com os jovens em casa, com os filhos em casa, para evitar que, nesse momento de desespero, tenha que deslocar uma viatura do Corpo de Bombeiros para um trote e ver jacudir a menina lá do Nova Vitória, que está lá pedindo socorro para a amiga, que está soterrada na casa. Vamos lá. Vamos ter um pouco dessa conduta japonesa que a gente vê, tanto dá exemplo. Não vamos ser muito descarados, não, nessa hora, minha gente. Vamos ter vergonha nessa hora de fazer coisa errada, né? Vamos acudir quem está precisando, nesse momento, e não vamos fazer brincadeirinha de mau gosto. Porque brincadeira tem hora. Brincadeira tem hora. E essa hora não tapa a brincadeira, não. 11 horas e 46 minutos, você que está acompanhando o programa da comunidade, com essas imagens, a gente vai para o rápido intervalo e volta já, já. Não sai daí, não. Já deu a cor, né? Não sai daí, 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 não